Vamos aí com utilidade pública, família recém-chegada no Paraná, pede ajuda para encontrar uma gatinha de estimação. Baretinha, utilidade pública do nosso programa. Nosso quadro utilidade pública, a gente traz aqui no telão, põe aqui no telão, Jupiguinho aqui, certo? Essa gata, Baret, ela é de um pessoal que recém-chegou do Paraná e está desesperado, porque esse animalzinho, ele fugiu ali próximo do hotel Ibis, ali na praia da Atalaia, certo? E ela é fácil de ser identificada, Baret, ela não tem uma patinha dianteira, ela é cega, já é um animal, mas é um animal de estimação, tem um preço muito grande para eles, certo? Ela é aqui, olha, o contato deles aí. Ela não tem uma perninha, né? Ela manca, então vai ser fácil de identificar, certo? Olha, apesar de eles estarem vindo aqui, elas são recém-chegadas, ainda não fizeram a mudança ali do DDD, olha, é o 043-9947-1106. É aqui o endereço, eles estão no hotel, é? É, eles moram ali próximo ao hotel, nesse número, Baret, ela oferece uma recompensa, agora vamos ligar realmente quem tem, né? Quem realmente tem a recompensa, a bichinha é uma gata de estimação, a bichinha tem problema de divisão, tem problema... Há muitos anos na família... É uma estimação, é igual o filho, é o cara, tem animal hoje que o cara trata melhor do que muita gente. É verdade, ela atende pelo nome de Medusa, Baret, ali no dia 9. Vamos encontrar Medusa, não tem a dúvida.